E a melhor seleção da rodada foi a caçoinha do Inter Municipal, o Diraguá aplicou 7, pintou 7, e ele, o Demolidor, mais um, o Pim marcou mais um gol. Não adianta buscar explicação, a ciência do futebol não vai poder te ajudar. Fale bem, fale mal, mas fale dele. Do Demolidor, Pim, mais um gol no Inter Municipal, uma assistência. Não tem como explicar, olha só essa arrancada, essa velocidade e o cruzamento perfeito. Para Luquinhas, empurrar para as redes. Luquinha bateu, não! 47 anos, e o nosso Romário, da nossa Copa do Mundo, continua fazendo história, ou seja, fazendo gosto. Observe que ele está no meio de três zagueiros, mas mesmo assim, acena com a mão. Pede a bola, aguarda ela chegar, e quando ela chega, domina. Não deixa nem cair no chão direito. No contrapé, manda um chumbo grosso, um golaço no canto. Vocês vão ver agora a narração de Tani Santos. Segura, Magno, sobrou, Corpinho bateu! Tá na rede, gol, 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 gol! É da seleção de Papiraguá! O Demolidor, Pim, aos 17, o Pim, o Pim, o Pim, o Pim, o Pim! Com a perna direita, balançou a rede do goleirão Guilherme, que nada pode fazer. A não ser voltar e pegar a bola no fundo, então, portanto... A não ser voltar e pegar a bola no fundo, então, portanto... A não ser voltar e pegar a bola no fundo.